O show de gravação do DVD de Júnior Maranhão foi uma noite para ficar na história da carreira do cantor. A festa aconteceu no último sábado, dia 14, no clube CB450, localizado no bairro da Vila Imbratel, e arrastou uma multidão. A casa ficou lotada. Por lá passaram, além do trio de sucesso, Júnior Maranhão, Elis Mel e Carlinhos Tecla, a cantora Andréa Alves, a Banda Imagem, Esquema Musical e Banda Rei. O evento foi apresentado pelo comunicador Helos, que fez juiz ao título de uma das melhores vozes da área Itaquimacanga, e agitou a galera. Vamos dar uma história pela cobertura da TV Itaquimacanga, sobre o comando da minha parceira, minha amiga, grande jornalista e comunicadora, Rosa Castro, que está documentando tudo, deixando esse momento aqui registrado. O evento foi apresentado pela TV Itaquimacanga, e agitou a galera 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 Itaquimacanga. Amém. Amém. Amém.